Olá, tudo bem? ISIS pode ser encontrada pela polícia a qualquer momento. A polícia também quer identificar se Marcos como principal suspeito do desaparecimento da adolescente, cheio de contradições, e a polícia acredita que o Marcos tem sim ligação direta com o desaparecimento, se existe mais pessoas envolvidas no desaparecimento da adolescente, ou alguém arquitetou, alguém ali planejou tudo isso. Você vai entender agora aqui. Os investigadores da Polícia Civil do Paraná concluíram que a versão do suspeito sobre o desaparecimento de ISIS possui imprecisões, não só de Marcos, mas também da esposa e do amigo de Marcos, um dos amigos de Marcos, que estava ali, muito próximo de Marcos, nos últimos dias. No depoimento, o Marcos contou que havia deixado a jovem na entrada da Vila São José, como todos sabem, e retornando para Tibagi. No entanto, o relatório instaurado no inquérito policial contradiz a versão do vigilante e revela o trajeto que ele, de fato, teria feito no dia do sumiço. Tanto é que, no momento que ele é questionado pelo percurso que ele acabou fazendo, ele entrou em algumas contradições, que, por volta das 18 horas do dia 6 de junho, Marcos encontra ISIS no fundo do cemitério municipal de Tibagi. Dê uma pausa e grave, memorize esse comentário. A jovem queria contar que estava grávida e acreditava que o vigilante era o pai do bebê. Bom, nessa fala, nessa narrativa que o Marcos diz que se encontrou para receber essa notícia, daí vem o grande mistério. Bom, ele acabou recebendo a notícia naquele momento que ISIS estava esperando um filho dele. Por sua vez, ele procura remédios, medicações. Será que, até o momento, a ISIS estava viva, mantida em cárcere privada da sua liberdade? E quem estaria com ela nesse cárcere, possível cárcere? Será que a esposa? Será que o amigo? Então, não conseguindo, não tendo êxito em conseguir a medicação, que foi muito difícil, será que ele decidiu retirar a vida da jovem? Bom, acompanhe. Então, ela entra no carro de Marcos e eles vão até a proximidade da praça Leopoldo Mercê. Neste momento, o carro do suspeito é flagrado por câmeras de segurança em um estabelecimento da região. Na sequência, o circuito de câmeras de segurança de uma distribuidora mostra o carro do suspeito deixando o Tibagi. Na saída da cidade, ISIS manda sua localização para a mãe, que, instantes depois, apaga. Além disso, 56 minutos após Marcos deixar a cidade, a mesma câmera de segurança mostra o suspeito voltando para a Tibagi. No entanto, um relatório complementar feito pelos investigadores indica que uma equipe da PCR Paraná fez o mesmo percurso apenas 16 minutos depois de Marcos ser flagrado pelas câmeras de segurança. E os agentes não viram o carro do suspeito pelo caminho, que é um carro bem característico, um carro ali com uma viatura. Então, é muito fácil ser identificado. Então, agora, começa a surgir uma outra dúvida. Será que ISIS estava mantida no cárcere privado e ali alguém estava apoiando, ajudando o Marcos a conseguir a tal medicação para obrigá-la, adolescente, a tomar? Ela não decidindo e não conseguindo o que eles queriam, acabou retirando a vida dessa jovem e colocado em um cemitério, porque cemitério é local onde tem pessoas mortas. E assim, seria muito difícil a polícia identificar em um daqueles caixões a ISIS. E assim, trazendo uma grande ocultação pelo horário e pelas características E também, por ter omitido o tempo que ele passou naquela localidade. E também, com a narrativa da esposa do Marcos, deixa claro que, possivelmente, possivelmente, ela sabe de tudo o que aconteceu. Mas, acabou ali trazendo umas inverdades sobre, principalmente, a roupa do Marcos e assim dificultando a investigação da polícia. Bom, a polícia civil segue apurando, mas mantém sigilo total absoluto das atualizações apenas divulgando aquilo que já passou, como esse fato, agora que eu trago para todos vocês e a investigação segue nesse curso, nessa linha de raciocínio da inteligência da polícia.